Bora, 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 bora. Vamos tomar uma margem aí, né? Fica com um sexinho, gente. Bora, 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 bora. O que você falou pros meninos? Que a gente ia embaixo fazer o quê? Eu falei que eu só ia procurar uma entrega dele. Eu e Maria, ele acabou me descendo. Nós estávamos lá no quarto com os meninos. E a gente chegou pra ele antes de sair. Dê. Vou trocar de lugar. Quem é boa? Eu não. Eu. Adorei. Bom, é o seguinte. Vamos chegar ao assento final. Primeiro em maneira de beber água. Vamos lá. Só o conteúdo bom nesse cara. Só o conteúdo bom. Ela quer beber mais água. Meninos estão lá em cima. E hoje nós vamos trocar o Vinicius. Mas... Certeza que o cabelo vai cair também. Tipo assim, automaticamente a gente não falou nada. A trollagem em si é com o Vini. Mas os dois vão... Mas eu acho que os dois vão ser trollados. E se não? Ou não, né? Isso só depende deles. Aí eu bato nisso pra gente pegar o meu vídeo. Mas eu acho que eles vão cair. Tira. Mas tipo, o Gabriel não sabe de nada. Porém o foco é o Vini. Só que daí o Gabriel vai ser trollado. Não é bom. Então vamos começar esse vídeo. Então a gente não explica. Beleza tio. Beleza tio. Meu nome é Marie Nicole. Meu nome é Marie Emanuelle. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a linheta. Roda a linheta. A gente troca as capinhas do celular. Você sabe assim. E tá. E gente, deixa eu falar. A Nicole e o Vini, tipo, eles são mais próximos. Então eles já tem, tipo, um negocinho assim. E aí eu vou colocar a roupa dela. E vou chegar no Vini. Como se eu fosse a Nicole mesmo. Chegar. Coloca a mão aqui atrás. Tipo. E a gente vai ver o que eu faço aí. Aham. Sim. E nós vamos ver se ele, tipo, vai falar. Não é a Nicole. Ou se ele vai agir naturalmente. Ou se ele vai agir naturalmente. Ou se ele vai, tipo, metal. Ai. O negócio, velho. Eu tô ansiosa pra esse vídeo. E assim. E se realmente ele pegar, sei lá. Com o budinho. Ou se ele chegar assim. Sai daqui. Eu sou um negócio. E o Gabriel também. Ou assim. Só que o Gabriel. O Gabriel, tipo assim. O Gabriel já não tem tanto como você e o Vini. Então por isso que o foco desse vídeo é o Vini. O Vini a gente vai. Eu vou chegar nele. E a Nicole vai fingir que é eu. Eu, naturalmente, como eu sempre. Fico ali no meio de boa. Meio tranquila. E é isso, gente. Nada. Cara, o negócio é. A gente tá com. Maneta de colar. Top, top. Então shorts e chinelo. Troca chinelo, troca tudo. Colar também. Troca tudo. E a gente vai lá pra cima. E vamos ver qual vai ser a reação deles. O negócio é. Gravado. Até o povo que tá assistindo esse vídeo. Pode ser com a gente. Não. Nicole, como é eu que vou chegar no Vini? Não sei gravar. Não sei ficar vendo. Ah. Já sei. Tem um banheiro. 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 Coloca o celular. E gravar. Fechou. É isso aí. Bora. Vamos lá. Tinha trocado de roupa agora. Gente, é o seguinte. Eu vou pedir pros meninos virem aqui embaixo buscar um negócio aqui. Se a gente ver se trocar. E a gente vai meio que subir junto com eles. Acho que até eles não vão perceber. Eu vou estar gravando tudo. Vocês vão ver. Aí pra... O negócio é. A gente ficar lá em cima pra arrumar essas coisas. Já sei. Enquanto eles estão descendo pra... Pra vir buscar um negócio que eu pedi, que nem sei o que ainda, a gente sobe. Uma delas. Uma só sobe. Tá, beleza. Tipo, eu subo. Ok. Com a sua roupa. Como se fosse Manoel. Subo e deixo eu também filmando. Quando eles chegarem, você já chega junto com eles mesmo. Fazendo tipo... Chegando o Vinicius. Eu vou chamar eles. Espera aí. Eu vou filmar. Quem sou eu agora? Nem ele sabe mais quem é quem. Nem eu sei mais quem é quem. Manoel tá fechando o cordão aqui. Eu comprado. Tô fechando o cordão. Não me diga. Meio? Meio é pouco. Dois mil anos depois. Gente. Eu sou a Manoel e até o chinelo onde tem o cordão, o roupa e tudo. Agora é só. Agora é só tudo certo. Espera, espera. Volta aqui. A gente vai chamar eles. E... Vou botar no pincelho eventual. Como você é a Nicole, eu tenho que subir... Mas tem que lembrar, você é a Nicole. E eu sou a Manu. Não precisa falar tipo, ah, a minha mãe. Tipo, a Nicole. Tá, então vem cá. Eu tenho que subir com eles então. Eu tenho que subir pra arrumar a câmera, né? Eu sou a Manu. Não, você tem que subir antes. Sim, então eles vão descer. E eu subo. E eu subo com eles. Beleza, beleza. Mas eu vou chamar eles quando eles estiverem descendo o sopa. Gente, ajuda aí rapidão, por favor. Fala aí. Pega esse caderno e... Ah, eu acho que... E o chinelo de vocês aqui é rapidão? Deixa eu gravar um bolso. Vamos marcar as ideias de vista todo lado. É o que? O que é isso? É, eu acho que é isso. Eu tô aqui. O quê? O que é isso? O que é isso? É a Marta? Ah, rapaziada. Um celular, não tem medo. É que não tem ideia, tá? O que é isso? É, o que? Esse é o tal do mula. Eu acho que a coisa é diferente. É. Por quê? Sei lá. Puxa. Oi. Como eu entendi. Olha, qual a diferença, Vinicius? Tá vendo? Tá normal. Sonny cole. Mentira! Eu sei que você é cole, mas eu sei que... Eu acho que a coisa é diferente. Não é? Se eu quero ver no Nara Maior alguma coisa diferente. Ele é. Tipo, o Daniel? É o mesmo tamanho, né? É, quase o meu tamanho. É o mesmo tamanho do... Eu lembro do vídeo que a gente gravou lá. Não, não, não. O Daniel Codin foi um pouco mais... Tem o maior curto? Não, o Daniel Codin foi um pouco mais... Não, o Daniel Codin foi um pouco mais... Não, o Daniel Codin foi um pouco mais... Não, o Daniel Codin foi um pouco mais curto. Ah, é? É, vocês acharam que eu tinha que abrir mais um? Não. Meu filho. Não é? Tem. Sério, Vinicius. Donada. Estranho isso. Não, não, gente. Mas aí, tem quem vai levar? De vir o braço aí. O que? O braço? A tatuagem é igualzinho, né? É igualzinho, né? Mas ele é braço diferente. Ah, você vai lembrar que ele coloca a direita e o papel esquerdo. Não deu, gente. O que aconteceu? O nosso também é braço diferente, Marge. E aí? Quem? Que belista, você vai se confiar? Aham, acho que foi depois que eu mordi ele. Acho que... Doidou? É porque tipo... Sei não, hein? Sei não, mãe. Não, é normal. Gente, vocês estão bloqueando? Eu... Nossa, buguei agora, Marge. De bula, vamos embora. Não, mas o meu cabelo sempre foi bom. Me ficou com a gente de vocês também. Não, mas a gente é mais fácil de diferenciar do que vocês duas. É. A gente é mais fácil. É mesmo. Confundir de costas. É. De costas. Não dá pra saber quem é. Ah, e a gente é vacino, né? É difícil. Eu decordo vocês pela roupa. Quando eu acordo, eu vejo a roupa escada. Sério? Ah, não. A gente troca de roupa. Eu já sei, Marge. Eu já sei, Marge. Pra fisionomia, quem é que é que é. Você é péssimo. Não, mas eu sei melhor quem é o Vini, né? Porque tipo, o Vini é mais próximo e tudo. Agora, tipo, às vezes o Gabriel eu ainda não... Mas sei lá, Marge. Eu tô fazendo um cisim muito parecido, né? Agora essa questão com a gente. Não precisa ir. Que? Ô, Manu. Não, não. Não, não. Isso nunca falha. Nunca falha. Nunca falha. Nunca falha. Não, não. Estão gravando. Estão gravando. Por que ele tocar jogo só pra só. Olha, gente. Estão gravando. É, eu sabia, mano. Eu sabia, mano. Gente, Vinícius, você é péssimo. Na moral, eu sabia. Não é muito automático. Ele manda lá. Eu olhei. É normal, né? Tipo... Vamos fazer isso com elas também. Vamos ver se elas vão saber. Ai, eu... É, duvido. Duvido que elas vão saber. Eu acho que eu vou. Pô, até a gente vai fazer, tipo, quando vocês vêm a nos esperar. Quando vocês vêm a nos esperar. Vou fazer esse mesmo vídeo, mas quando vocês vêm a nos esperar. Que truque idiota, né, Micróleo? Mesmo? Tô feito. Ó, a gente não pode dar esse mole. Não pode dar esse mole. Não pode dar esse mole. Presta atenção. Não pode. Vinícius e Gabriel. Quando a gente vai fazer o nosso novo desse mole. Ô, eu sabia, mano. Aí você falou... Manuela. Na hora... Bom, gente, é o seguinte. Odiei essa brincadeira. Não deu certo. Eu gostei. Curti. Óbvio, né? Quem é quem? Eu gostei agora, mano. Vocês fizeram uma ótima ideia pra gente. Que a gente vai fazer uma coisa bem... Uma coisa sinistra que vocês não... Aquela dia inteira. Aquela dia inteira. Não, mas o Vinícius chegou, né, Emanuele? Chegou. Chegou em mim. Chegou. Ele chegou em mim e tudo. Eu falei, pronto, né? E ele falou que tá decorando pela roupa. Como é que pode isso, cara? Nossa, você é péssimo. Não, não. Você é péssimo, cara. Quando eu fui reparar no cabelo, como o cabelo dela tava pra cara, eu falei... Eu sabia que o cabelo dela era maior. É, o cabelo da Nicole é um pouco maior. Eu falei, cara, vou falar um nome. Vai que as duas olhem. Sei lá. Aí ela olhou na hora. Eu falei, Du! Você é besta, né? Eu também sou bem boa. Se eu tivesse olhado também. Eu estraguei toda brincadeira. Vai, trouxa! Por isso, né, meu irmão, a gente sempre faz isso. Na escola, quando a gente era pequeno, a professora sempre chamava, tipo, sei lá, Gabriel. Os dois olhavam pra gente. Porque não é que a pessoa quer me chamar. A pessoa é muito isso. Então a gente chamava os dois pra comer. Eu também. Eu acho que é coisa de gênero. Quando falam a Nicole, as duas horas. Não vou contar muita história aqui, porque ainda vai sair um vídeo no meu canal. É verdade. É verdade, gente. Vai ter muito conteúdo. A marqueteira. A marqueteira. A marqueteira. Mas tem muito conteúdo com os nossos quatro aqui. Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Não deu muito certo. Só alguém... Deu sim. Deu pro quinhentinho. Deu pro quinhentinho. Bom, gente. Sigam lá os meninos no canal deles. Segue todo mundo. Segue tudo aqui embaixo. Segue a gente. Segue a gente. É isso, gente. Tchau. Um beijo. Tchau.